O que acontece em pipa, vai ficar em pipa! Senhoras e senhores! Vou deixar essa aqui com vocês, vai! Canta comigo! Pessoal! Você não vale! Coração, deixa eu chegar mais perto de vocês! Levanta a mão, levanta o copo! Começou pipa! Começou pipa! Um, dois! Eu não voltei atrás, eu já bebi demais, faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez, mas se o seu telefone vai causar, eu não voltei atrás, eu já bebi demais, faça o que sempre fez, E não me atenta nenhuma vez! Boa noite, senhoras e senhores! Obrigado pela presença de todo mundo, a turma do RN! Turma do Pernambuco, que tá aqui um beijo grande, a turma da Paraíba! Misvalizei, mas não vou responder, da minha boca não vai opinar, alô, doutor Braulio! Toma vergonha dessa cara, você não vale consideração, nenhuma lágrima minha vai ver, vai ser difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você, da minha vida, da minha vida, da minha vida! Pode segurar baixinho, que em Piper é assim, ó, 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 escuta aí, ó! Mas se o seu telefone tocar, eu não voltei atrás, faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez, faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez, faça o que sempre fez! Faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez, faça o que sempre fez, faça o que sempre fez, faça o que sempre fez! E tinha o que gostou, faz barulho! O metro quadrado mais bonito do Brasil se encontra em pipa, cadê as mulheres solteiras? Decreto liberado! Que foi? Vem com tudo, hein? Coitado do cara! Agora aguenta! Agora aguenta! E as amigas? Xiii! Coitado do cara! Vai começar o porcadão! Vai! Eu já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo o que nunca fez, nem tá lembrando que já teve, só nem ligando já passou a vez, peça pra não! Joga a mão pro céu! 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 A união aqui presente Ainda bem, ainda bem Caí da cama com o celular tocando Um, dois, três A vida de casada é boa Lorena, parabéns Lorena A vida de casada é boa Só perto de praia de solteiro A vida de casada é boa Só perto de praia de solteiro A vida de casada é boa É o ato safadão E tem alguém com tranças A união aqui presente Ei menina Ei moça Tu tá escutando essa música Que eu tô cantando Ó Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Não é um sonho não, fio Cê tem certeza que cê ainda vai casar Ó o refrão Ó o refrão Sonho que tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa É o ato safadão Sonho que tava A vida de casada é boa A turma do Pernambuco Quem veio do Pernambuco, aí Quem veio da Paraíba A galera do Rio Grande do Norte Turma do Ceará, do meu estado Ceará, quem veio Tem alguém da Bahia aqui Meu Deus Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa Só perde pra vida de solteiro Que música Agora eu sou o dono da razão O nosso amor está nas suas mãos Era questão de tempo Pra mim Pra mim a gente não tem solução Eu não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo E quem Também Tanta de correr atrás Só na cama não resolve mais O meu tanto fiz Cansou do seu Tanto faz Agora beija a lona Quem bate também chora Cê bateu sem pena Nem pensou na hora Agora beija a lona Quem bate também chora Chantinho a raiz Não é que agora eu sou o dono Não dá razão O nome de Skol O nosso amor está nas suas mãos Era questão de tempo Senador, é você, senador? Pra mim a gente não tem solução Eu não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo Quem ama Quem ama Dança de correr atrás Só na cama não resolve mais O meu tanto fiz Cansou do seu Tanto faz Seu bateu sem pena Agora beija a lona Quem bate também chora Seu bateu sem pena Zé Irô Agora beija a lona Também chora A gente sempre soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Será uma cueca Eu te passo de laranjinha e chupo você também Propa do safadão Vanuzinho, um beijo Tauane, Larissa Safador de Natal, Diego Safarão Ui, da som E tá ficando complicado Não dá O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero salvar você Tá vizinho do raiz Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando o dia nos flagrar E eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Bora cantar a pipa Vamos cantar a pipa Canta aí, baixinho Eu te imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Eu faço amor Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Patrick Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Vocês são do Paraná Maringá Ô rapaz Obrigado Mas o problema é seu marido Ele está procurando o dia nos flagrar E eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Bora gelo com ela Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Amor Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Amor Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou A vida é feita de escolha Mas se você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é humano Mas duas ou três pra mim é Eu tô vendo que tem muita gente cantando já Vamos fazer assim no refrão ó Mãozinha pra cima Assim ó Assim ó Eu não tô dizendo pra Deus Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ama Joga a mão pro céu Pro lado Pro outro Faz o lê-lê Faz o lê-lê Vai Vai Lê-lê 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 Você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida Que nem mesmo o tempo é capaz de curar Errar uma vez é uma ano Mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu transformar O meu sonho de amor virar um pesado Eu não tô dizendo te amo Eu tô o quê? Tô querendo amar alguém que ame como eu Eu não tô dizendo te amo Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E me deu o que você não deu Lê, 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 lê Próxima semana tem vaquejada de surubim, né, moreno? Próxima semana, sexta-feira, tem safadão, tá roubando o boi? Vai trabalhar! O que acontece em pipa vai ficar em pipa Senhoras e senhores Vou deixar essa aqui com vocês, vai Canta comigo Pessoal Você não vale Coração, deixa eu chegar mais perto de vocês Levanta a mão, levanta o copo Começou pipa, começou pipa Um, dois Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone vai causar ela Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez E não me atenta nenhuma vez Boa noite, senhoras e senhores Obrigado pela presença de todo mundo A turma do RN Toma do Pernambuco Toma do Pernambuco que tá aqui um beijo grande A turma da Paraíba Visualizei, mas não vou responder Da minha boca Da minha boca não vai opinar Alô, doutor Braulio Toma vergonha dessa cara Você não vale consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida Da minha vida Pode segurar baixinho Que em pipa é assim Mas se o seu telefone tocar Eu não voltei atrás Faça o que sempre fez Mas se o seu telefone tocar Hoje eu vou chegar chegando Vá lá pro dono do bar Que é pra ele não atrasar Som de buzina Carro com cortina Certeja que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Para o som do carro E hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Eu disse Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Hoje vou chegar chegando, melhor ir se preparando Falar pro dono do bar, é pra ele não atrasar Som de cozinha, carro com coxina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém E o mundo gira, depois da pequena Dora o som no carro, e hoje a bomba tá descendo Eu disse, várias novinhas nascendo, eu já tô medo Várias novinhas nascendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai, várias novinhas nascendo Eu já tô medo, eu já tô medo Vai, vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Meu nome é de Coy, Fico Otonto Ô Pipa, o que acontece em Pipa, vai ficar em Pipa Essa daqui vai ser a música depois do show, hein No hotel Vai ser a música depois do show no hotel, hein Cinco dias, uma hora, dez minutos O relógio conta as horas enquanto eu conto Todos! Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou Tô acondicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando E já pensou Tô acondicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Dorminha de Manaus O relógio conta as horas enquanto eu conto Nos dedos Todos! Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar Vou cantar aqui, vai E já pensou Diz! Sabe cantar essa aqui, não? Sabe? A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Vai, presta atenção, presta atenção É fácil, vai, vai A imagem Diz! Tô acondicionado no 15 e a gente se amando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Só tinha espaço pra uma foto Apertora o novo Arriba, muchacho! Se eu gravei com raiz, cê é rodada Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse Pá, 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 Hoje de manhã quando desperdado ou toco Até um desespero eu não sei mais se eu vou A galera ligando me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse papara panzinho Que a cachaça uniu, ninguém pode ser Que a cachaça uniu, ninguém pode ser Tomando Pernambuco, bem Que a cachaça uniu, ninguém pode ser Nathalie do Recife, um beijo grande pro amor Tamo junto Hoje de manhã quando despertado tocou Não sei mais se eu vou Na galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse paparaparaparapapapapapapapapapapá O que é cachaça ninho, ninguém pode separar O que é cachaça ninho, ninguém pode separar Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra me sentir inteiro Só preciso de você De você Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular A metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Vamos embora Bota mais uma pra conta aí Ótula safadão vira boa Ele voltou Vidente Não precisava ser vidente Para enxergar Que suas atitudes Iam me fazer chorar E não foi falta de aviso Pois te avisei Que quem muito apronta Um dia perde a vez A orgulhosa agora tá carente E tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Suas mentiras me fez enxergar Que na verdade Canta de novo pra mim vai Canta de novo pra mim Canta bem forte pipa Diz Você perdeu E me deixou voar Se arrependeu Diz Pode chorar E você perdeu Me teve nas mãos E me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Não precisava ser vidente Para enxergar Que suas atitudes Iam me fazer chorar E não foi falta de aviso Pois te avisei Que quem muito apronta Um dia perde a vez A orgulhosa agora tá carente Quem tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Suas mentiras me fez enxergar Que na verdade não valeu a pena Eu quero alguém que não sabe amar Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Eu disse pode chorar Só mais um Só mais um Vai Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar E você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Pode chorar Bora morir Tem alguém solteiro em pipa aí Então joga a mãozinha pro céu Joga a mãozinha pro céu Quem tá solteiro curtindo essa praia Diz Pode segurar baixo Pode segurar Moço aplode O rei da gera Só que deu errado Deixa eu te contar Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos na balada Tomando sorvete Eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Quem é melhor mexer que é o pigador Joga a mãozinha pro céu Canta pipa Regaça com tudo Se arrependeu Se arrependeu Xí Alô Buda Os meus amigos Voltei Chantinho a raiz A mistura do xante com um Iaga raiz Os meus amigos E eu tava ficando louco Vou parar beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Os meus amigos Eu tava ficando Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Todo mundo e diz Vai safadão Diz Eu comecei, eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Vai na que só que Deus é E aí, doutor Dalvo? Eu não sei nem minha, meus amigos estavam lá Tô tomando sorvete e eles bebendo cascaça Pois é, meu amigo! E aí, Fernandinho? Para o cuscuz! Netinho, meu cantor Para os meus amigos, votei Eu tava ficando louco Bebê, eu tô solteiro de novo Bebê, eu tô solteiro de novo Eu tava ficando louco Olha, bebê, tudo se presentou Quem gostou faz barulho Se duvido, eu bebo de novo Eu tô achando que bebo foi pouco Então não venha me amalar Eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô em pipa, eu tô numa relação E não em uma prisão Porque eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Você está indo às melhores praias do país Mão pra cima e sem preocupação Fala que tô em minha mão Fala que tô em minha mão Que hoje eu tô sem passe E não em uma prisão Fala que tô em minha mão Fala que tô em minha mão Que hoje eu tô sem passe E não em uma prisão Eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Diga pra mim, diga vocês duas Eu tô em minha mão Eu tô em minha mão Olha se quiser brigar Pode se estressar A loura do palco tá ali Fala que tô em minha mão 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 Agora e vocês continuam cantando Canta pra mim, vai Canta pra mim, vai Canta pra mim, vai Isso aí, pipa Jogou nossa história Destruiu os sonhos E quer saber Bate palma Bate palma Você merece Vai, vai Canta pra mim, vai Canta pra mim, vai Eu bebendo gelo Tô com a doceira Fala curtindo Na bala Dançando No mirote Você de bobeira Sem ninguém Na geladeira Agora vocês estão E de camarote Eu disse Eu bebendo gelo Tô com a doceira Fala curtindo Na bala Dançando No mirote Você de bobeira Sem ninguém Joga a mão pra cima Eu Joga a mão pra cima Vai, safadão Vai, safadão Eu disse Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Manda um abraço Pra mim, sepiteiro Agostinho Dantas Tamo junto Patrão Sérgio Seramuguecas Sucesso Gabriel de Reis Não era pra ser Agora não tem Começou tudo Logo que o sol se pôs Já apaixonei Quando um beijo Você falou pós Eu deixo Mas eu vi Já era Certo Cafés E um pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo A mão da flor Só quero ir Se você for Já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Quando eu botei Já é Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Sucesso Sucesso E um pão de pão E um pão de queijo Eu que duvidava Eu tinha tanto tempo Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Eu tinha tanto tempo Eu tinha tanto tempo Eu tinha tanto tempo Eu tinha tanto tempo Muito explosiva não, mexe com ela não É muito explosiva não, joga a mocinha pra cima e vem Olha isso, ei Meninas, até embaixo, até embaixo, vai Chão, quando ela mexe com a bunda Chão, quando ela joga com a bunda Chão, quando ela sarra e o bombo no chão Chão, chão, chão Eu disse quando ela bate, desceu Chão, quando ela mexe, o que é que é isso? Chão, quando ela joga com a bunda Chão, a bunda é o bombo no chão Atenção homens, batam palmas pras mulheres Agora que elas estão de parabéns O que é que essas mulheres tão fazendo? Meu Deus do céu, o que é isso aqui, rapaz? Eu disse essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva Os homens vão mandar as mulheres descer agora Os homens com a mão pra cima Olha aqui quando ela... Manda ela descer agora, vai Chão, quando ela mexe com a bunda Chão, quando ela joga com a bunda Chão, e quando ela sarra e o bombo Chão, chão, chão Olha aqui quando ela bate com a bunda Chão, quando ela mexe com a bunda Chão, quando ela joga com a bunda Chão, quando ela sarra e o bombo No chão, chão, chão Ai, 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 ai Lanças de amar por enquanto não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fica Em uma balada no fim de semana Depois do show do safadão A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado pra dor Feito animal ferido com medo E por isso tente é me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero atravessar E eu sei que vocês gostam de música apaixonada Canta pra mim então, vai! Por enquanto Do jeito que dá A gente se encontra pra depois Ainda não posso Se vai ser pra sempre Só passageiro É porque quando alguém quebra a cara do amor E fica tão assustado pra dor Feito animal ferido com medo E por isso tente é me entender Não é que eu não queira você Não é que eu não queira você Se vai ser pra sempre Não tô afim de relacionamento sério Não é que eu não queira você Só nós dois dentro do carro Com vidro todo fechado Não é que eu não queira você Toma, 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 toma Toma, 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 toma sua gostosa Toma, toma, toma sua gostosa E pá, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E pá, faz o sinal de dar amizade Só nós dois dentro do carro Com vidro todo fechado Você só relaxa e não me deixando Toda eu sabe Pô, rapaz, o que eu Pra nós dois fazemos sério Vou te levar pro baile E quando eu terminar eu pego Pego, pego 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 Quando a dona dança fica louca Quando o meu bebe ela se solta Vai, toma Eu disse toma sua gostosa Vai, toma, toma Toma sua gostosa Vai, toma, toma Toma sua gostosa Vai, toma, toma Toma sua gostosa Vai Quem vai dar trabalho agora é quem sou eu O que acontece em pipa vai ficar em pipa Senhoras e senhores Vou deixar essa aqui com vocês, vai Canta comigo Visuais Você não vale Coração, deixa eu chegar mais perto de vocês Levanta a mão, levanta o copo Começou pipa, começou pipa Eu já bebi demais, faça o que sempre fez Eu já bebi demais, faça o que sempre fez E não me atenta nenhuma vez Boa noite senhoras e senhores Meu perdão, meu coração não pertence a você Da minha vida, da minha vida Mas se o seu telefone tocar Eu já bebi demais, eu já bebi demais, faça o que sempre fez Você é louco Tô casado, namorando solteiro Se pergunta por mim, se pergunta por mim, não me viu Eu já bebi demais, eu já bebi demais, faça o que sempre fez O nome dele é meu amor Eternamente safadão, me potpenas si, eu já bebi demais, você é louco Professor Eu já bebi demais, eu também Desliga o meu cello assim, humano Quem está na casa da mãe, não tinha uma wages Vamos lá, pipa Um, dois, de novo, mãozinha pra cima Tô casado, tá morando, tô cá Galera do fundão, vai Se pergunta por mim, não me viu Tô casado, tá morando, sou teu Se pergunta por mim, não me viu Aliança no bolso e desligo o meu celular Que ela pode confirmar, eu coloco a aliança no bolso Não liga Eu tô casado, tá morando Se pergunta por mim, não me viu Eu tô casado, tá morando, sou teu Tô casado, tá morando, sou teu Se pergunta por mim, não me viu Tenho três, estado, se viu Meu patrão, Jorge Luiz, moça flor, jeans, carreta, moça flor Quem não me diz qual é a melhor cerveja do Brasil Coifador, tô Didi, senhor Especadinho do lobo Daquele jeito, vai Próxima sexta-feira tem vaquejada de surubim Fala que fala pro papai que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Cheguei Casada cheirosa, na cama de camisão Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada Tô doidinho pra te ver Ô Flavinha, Flavinha Olha que fala pro papai que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Cheguei Casada cheirosa, na cama de camisão Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai, fala Fala aqui, fala pro papai que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Antes você fala pro papai que você quer É, 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 é amor Bruno, vai Cadê o cendrão? Tidinho, senhor Tidinho, senhor É o cendrão Cadê os vinhos, macho? Cadê os vinhos, macho? Viva, é Fala pro papai que você quer Danada Tu quer conforto? Liga pro cendrão Tudo é capaz Tudo é capaz Vai Cadê o grito das damas? E o grito dos vagabundos Cadê o grito das damas? Cadê o grito das damas? E o grito dos cachaceiros? Bora, tia Apaga logo isso aí, pelo amor de Deus Ó, tem homem fiel aqui em Pipa Homem fiel Você que saiu do seu estado, da sua cidade Veio pra Pipa Atrás de um relacionamento sério Vai olhar pra pessoa que você conheceu aqui em Pipa E vai dizer assim Meu amor Eu nunca disse isso pra ninguém Mas pra você eu tenho total convicção Olha aqui nos meus olhos Eu preciso te dizer Que se você me quiser como seu namorado Eu nunca vou te trair Fala isso pra ela Fala agora A gente briga e se separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ira nem ver Mas o que? Mas o que? Eu não vivo sem você E você não vivo sem mim Ela me conheceu cachorro E se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não Ela me conheceu cachorro E se apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Eu apronto, ela perdoa E nessa história ela é a dama Senhoras e senhores A dama é um vagabundo em Pipa Joga a mão pro céu aí Joga a mão pra cima e diz Vai safadão Vai safadão Vai safadão Somo eu, Sabiano A gente brinca e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ira nem beira Vai vai Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro E se apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou vaga Eu apronto, ela perdoa Vai vai Bora bunda, bora bunda Aninha Faz barulho aí meu RN Assim ó Vai dar pra entender Vai dar pra entender Vai dar pra entender O que vai é dores? Vai dar PT Vai dar PT, PT Vai dar, vai dar PT Vai dar Vai baratinha, vai Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Misturou tequila, whisky e vodka Ela bebeu, bebeu Foi pra valer Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Tem 18 anos O que vai acontecer? Deu certo E o que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Te amo na vareta E vai dar PT Vai dar, vai dar PT O rei da gela É o rei da gela, Xolim Ô Zé Irã Solta mais um DJ Joga na viola, vai Eu jurei Não bater na sua porta Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você é um problema Que eu quero ter Mesmo sabendo Que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda, mama, que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa rir Porque sabe que eu vou voltar Você é um problema Que eu quero ter As pratos Eu não consigo As pratos Olha aí Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda, mama, que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa enfoqueçar E eu vou Tecladinho do novo É pra tocar na porra desse grave do parede Vai, vai, vai Doce é um doutor Quer aprender uma dança que é bom demais Vai, 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 sem a batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta! Sacode o merda! O safado mandou descer Vai, vai descendo Vai, vai descendo Vai descendo Sobe, sobe, sobe Fora, Bruno Rei Sobe, sobe Sober do macabá Eu disse vai Vai, vai descendo Vai, vai descendo Vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe O sapatão que tá fazendo essa dança E a mina tá danada, joga, dá pra tocar corneta Sacode, média Barrachela, goela Barrachela, goela Barrachela, goela Vai, vai, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Calma, calma aí Barrachela, goela Vai Todo dia eu aprendo, todo dia eu aprendo essa laguna Você não manda pronta, hein? E vamos por partes Te falo meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você E o que prefere fazer Balada ou par que você escolhe E eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá Disse vamos por partes Eu te falo meu nome, você o seu Que prazer te conhecer E fala mais de você O que prefere fazer Balada ou par que você escolhe E eu vou lá E eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos construir o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar E deixa rolar E deixa rolar E vai chegando perto de mim Quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar E deixa o beijo durar Eu disse deixa rolar Deixa o beijo durar E vamos por partes Eu te falo meu nome Que prazer te conhecer Aí meu amigo, meu camarada Atenção macharada Olha pra sua amada agora e diz assim ó Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente brinca Ai que bem que mais se ama Então esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Alô Gabi Foi difícil pra Gabi acreditar Que eu sou um cara bacana Um beijo grande para alguém Parabéns Gabi Então esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Beijo Gabi Amor Sou esse cara que você Nunca mais joguei bola Tô ruim Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Que eu sou foda na cama Por isso que me ama Nego do Barel Nego do Barel Safadão Yanita E você bate o meu Ai Mas meu amor Não tem problema não Agora vai Diga pra mim pipa pipa Um pedacinho pra cada esquiva Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor Não sinta pena Não, não, não Agora vai sobrar Então Minha doce Fadão Um pedacinho Pra cada esquiva E se eu não guardo Nem dinheiro Me tira Guarda Você vacilou Temer Nosso caso Acabou E se na fossa Eu fui caseiro Quando passei Eu sou terror Tô na vida De solteiro Joga a mão pra cima E canta aí Quero te ouvir Canta pipa Canta Diz Ai meu coração Não tem problema Não Agora vai sobrar Então Diga Com um pedacinho Um pedacinho pra cada esquiva Tiago Cabaré Eu te esqueci Não foi problema Bora De metal E nessa chuva de esquema Que eu tenho De metal Tal Medi Felipe E aí Quartão de dinheiro Hã? Fale o resto Não, você falou porra Você bate o meu coração Ai meu coração Ai meu coração Mas meu amor Não Não se problema Não Agora vai Vai cacá Jura cacá Um pedacinho pra cada esquiva Só um pedacinho Pegar meu violão E isso pipa Só presta Quando cês cantam comigo Eu não tô nada bem 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 Não sei por que Me ligou com a saudade Chorando, carente Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei pós por você Mais uma vez A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor Não é esse que eu sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Pega a mãozinha pra cima E balança pro lado E pro outro Aê! Balança pro lado E pro outro Aê! Vai! Vai! Pegar meu violão Um capo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem E me arresbejando Outro dentro do carro Não sei porquê Ligou com saudade Chorando, carente Reimplorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei pós por você Mais uma vez A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é sua A culpa é sua Me deixa que sofrendo Eu não quero tudo Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É isso que eu sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? O passado pra você Já abri muito show com essa aqui, hein? Alô, pipa! Que tá comigo aí Joga a mão pro céu e diz Diz Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Porquê no chão do safadão, professor Júnior? Vai! Vai! Dava, Fernanda! Vai! E quando ela chega para o baile Divirgindo de um bairro de rádio Ela é tipo paniquete Destaque na capa da sexo poderosa E maravilhosa Onde ela passa com moda Onde passa incomoda Enjuada da mente limitada Só bebe tequila e chonorata Sessamina, chapa quente Bandido experiente Entra em cena Rouba a cena E no camaro ela cena Vai, Galeguinho! Vai, Galeguinho! Vai! Vai! Faz o W! Eu tô sensacional Quem tá sensacional nessa noite? Boa sorte sem mim Cadê essa palhaçada de ficar correndo atrás? Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Quando eu tô por dentro E por dentro eu tô sensacional Joga a mão pra cima, é Achou que eu ia ficar mal Achou que eu ia ficar mal E boa sorte sem mim E boa sorte, boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Dia 28 de outubro, sábado Arena Safadão Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal O tempo eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Se é o nosso jeito a gente se entende E mesmo quando passa o dia sem te ver O teu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se eu não Eu não tenho ninguém Eu só quero em você Você me quer também Ninguém vai entender Porque aqui nós dois temos tudo a ver A gente se encontra o amor perda o fogo A gente se ama e depois Amar de novo A gente se encontra o amor perda o fogo A gente se ama e depois Amar de novo Sem vergonha e descarada É o nosso jeito safado Esse jeitinho safado é que é bom Olha que a gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades Eu sempre desconfiei que a Odete tinha alguma coisa com o Buda Você não me cobra, eu não cobro você A Odete sempre teve alguma coisinha com o Buda Mas enfim, vem Vem, Arce Sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor Se é um cara, se é um que fica Eu só sei que no final a gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender O que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra o amor perda o fogo A gente se ama e depois Amar de novo Sem vergonha e descarada A gente se encontra o amor perda o fogo A gente se ama e depois Amar de novo Sem vergonha e descarada Ai, Dedé Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Vem pro lounge do safadão que cabe todo mundo! Eu abro os meus olhos, vejo o nascer do som No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do meu lençol Viagem, pensamento, ouvindo barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Ele sentiu as mensagens todas no meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Eu não consegui enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi, toma de Brasília, um beijo Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha E apaga com cachaça Com a sua mão levantada Com o seu copo levantado Faz assim, ó Vem, vem pro meu lounge, vem Vem pro meu lounge, vem Que hoje tem, vem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge, vem Que hoje tem, vem, meu bem Laughter lá em casa, com champanhe Só nós dois e mais ninguém Bora, bora, tia Um, dois, três Não consegui enxergar nos teus olhos Pensei que era gringo Pensei que era gringo Pensei que era gringo Prenderam e você pela metade Saudade de você Vem, vem pro meu lounge, vem Que hoje tem, vem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge, vem Que hoje tem, vem, meu bem Lá pela em casa, com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem pro meu lounge, vem Vem pro meu... Aí meu pretinho, joga na viola, vai! Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro, a pau O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvida não, hein? Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da... Olha, tá dizendo que não, olha, tá dizendo que não Aí, ó, pique claro pra você Vai, vai, vai Pra valer, pra valer Canta, pipa, diz, 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 diz E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da ponta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Vão me dar um tempo Olha, a morena tá que tá A lourinha tá que tá Então, ruim, vai, vem pra cá Então pode se soltar A morena tá que tá A lourinha tá que tá A torna, ruim, vai, vem pra cá Então pode se encostando 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 E hoje a glata, bunda pro ar Encostando 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 Afiando, afiando E quando eu vi essa morena Te juro, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha Confesso, me apaixonei Eu vi essa ruivinha Confesso Que pra ficar o clima gostoso Que canta as três de uma vez Quicando Sentando Sarrando E joga, dá, brudam pro ar Quicando Sentando Sarrando Eu já te falei que eu não peste Que comigo é sem massagem O meu nome tu conhece O sobrenome é sacanagem Olha a morena tá que tá A lourinha tá que tá Então ruiva, vem pra cá Não pode se soltar A lourinha tá que tá Então ruiva, vem pra cá Encostando 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 Jogando, dá, brudam pro ar Encostando 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 Jogando, dá, brudam pro ar Já te falei que eu não me retrofesso Me apaixonei Quando eu vi essa lourinha Confesso Me apaixonei E quando eu vi essa ruivinha Confesso Me apaixonei Pra ficar o clima gostoso Que canta as três de uma vez Quicando Sentando Sarrando Jogando, dá, brudam pro ar Quicando Sentando Sarrando Já te falei que eu não presto Que comigo é sem massagem O meu nome Tu conhece o sobrenome É safadão da sacanagem Cês tava me esculhambando ali Só porque eu cheguei perto Cês tão me atendo palma, né? Ei! Quem tem a minha cachaceira aí? Quem tem a minha cachaceira? Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Recebeu a história Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Diz! A mala é falsa, amor Engole o choro, embala, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar meu sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embala, eu não vou Agora, sandália Dá valor Fazer amor Oh, mas é Agora tá com tempo pra me escutar A diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Cê não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Diz! A mala é falsa, amor Engole o choro, embala, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar meu sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embala, eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar meu sede de fazer amor Oh, 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 oh Bora, pai! Música A bateria do seu celular lá tá acabando Você tá em pipa, pensa no lugar ruim Vou sair pra beber Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Com alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Júlia do Alumin Pra ver se encontro um terço de você de novo E a parte de você que sobra Por achando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar, mas E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Por achando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar, mas Ainda deixo de te amar Vai com a safadão Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô Matéria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando Saudade sair do meu peito Alguém vai puxar Alguém vai puxar na cadeira pra me consolar Já tô na sétima Pra ver se encontro um terço de você Diga aí! E a parte de você que sobra Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar, mas E a parte de você que sobra Eu vou deixar um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Atenção pipa Tá na hora de divulgar A partir de hoje já deixar confirmado Passei esse ano sem passar por lá Mas próximo ano carnaval de Caicó Tem safadão confirmado Pipa! Passando o som Bateria o... Didizio? A bateria tá o que aí, Didizio? Duas horas de show já Tá o que aí a bateria? Agudinho, agudinho Isso, meu filho Isso Vai, mamãe Ai, ai Joga pro papai Vai, joga pro papai E aí Pra papai Dança Eu recebei o camarote Escolha o meu carro que eu vou sair Vou sair de Amaral Eu liguei pra Jacli Comendo e para a sua Então separa o Red Bull e o litro de ouro de pá Já preparei Nota de C Escolha o meu carro que eu vou sair Vou sair de Amaral Eu liguei pra Jacli E pra Dan Comendo e para a sua Então separa o Red Bull e o litro de ouro de pá Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Senta aqui Senta aqui No colinho do papai E senta aqui Senta danada Senta pro papai Eu quero ver Vai, senta Senta Você tá aqui, você tá aqui Você tá aqui, você tá aqui Você tá aqui Estecardinho do Lobo! Você tá aqui Você tá aqui Bipolar! Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão E de uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Nunca mais pra aceitar Você é Bipolar! Ao mesmo tempo você longe Depois me resolve Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia a senhora que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento Você é um apartamento Bebendo com as suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento Você é um apartamento Bebendo com as suas amigas Larararará Fadinha E aí, meu filhote Vamos lá, vamos começar a cantar aquelas, né? Vamos começar a cantar aquelas músicas, né? Bora ou não bora? O copo tá cheio aí, o copo tá cheio Posso começar? E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Pipa, mais água Que a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente tira feito um carrocela Tentando buscar a saída Pra tirar você da Só vocês E tentativa sem vão É como querer apagar a chama de um vulcão E tentativa sem vão É como querer apagar a chama de um vulcão Quando a gente ama vira escravo do amor É vício que não cura o segredo A chave se quebrou Quando tá perto tá feliz, tá distante E sente dor Faz e desforte em duas passas É um mistério Assim é o amor Quem nunca amou não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração E quando entra no coração Faz sorrir, faz sorrir, faz sorrir, faz chorar Só vocês Ele é rei, ele é rei, ele é amor Ele é rei, ele é amor Tá no ar, tá no amor Assim é o amor Ele é rei, ele é rei, ele é rei Onde está você? Como eu queria te encontrar uma vez mais Diz pra mim, pra poder dizer Que o gosto do seu beijo em minha boca Ficou e não sai Você não foi o meu primeiro amor Você não foi o meu primeiro amor Mas foi quem me marcou demais Procuro te esquecer Mas o desejo e a saudade não me deixem Mas quando a noite chega Com as estrelas eu vou conversar Pra ver se alguma me diz Onde eu posso te encontrar Eu perco a noção do tempo Viajando na imensidão Não consigo te enxergar Mas você tá no meu coração Meu amanhecer Meu amanhecer É sempre sol e não é tão vazio sem você Não sei o que fazer Quando lembro de nós dois Meu coração chora Meu amanhecer Sempre sol e não é tão vazio sem você Não sei o que fazer Não sei o que fazer Quando lembro de nós Quando lembro de nós Transformaria um arco-íris em formagem Um coração pra ela E até o jardim do Éden Entraria um buquê de flores Nos quatro cantos do mundo Escreveria seu nome Pro planeta saber desse amor Meu pensamento Trapassa a realidade Mas é verdade Mas é verdade Quando falo de amor Deixa pelo menos eu sonhar Quero te ouvir cantar Boa Uma estrela pra ela E seus pés voar Pra ir buscar no céu Uma estrela pra ela Mas eu queria voar Pra ir buscar no céu Uma estrela pra ela E seus pés voar Pra ir buscar no céu Ah, se eu pegasse uma carona No disco voador Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu vi, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te... Eu vi, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era a gosto A brincar com outro coração Não venha me perguntar Não venha me perguntar Por a melhor saída Eu sofri muito por amor E agora eu vou curtir a vida Quem sabe um dia eu volte a te procurar Quem sabe um dia eu volte a te procurar Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais Eu sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo Que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se envolvendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas são para mim vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar Desprezando quem gosta de mim Eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na farra Depois de tomar primeira Não tem hora pra parar Em todo parque chega Eu ligo o som do carro Eu sento numa mesa Chamo o garçom Eu peço uma bebida Acendo um cigarro A mulherada encosta E vai ficando bom Se tem Se tem o uísque eu bebo Depois de ficar bebo Pra mim tudo é bom O bicho doido é bom Vai misturando tudo Enquanto não é dinheiro Vai perto Vai misturando o garçom Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo O bicho doido é bom O bicho doido é bom Vai quase fechando E ele ainda perde Uma peça Até porque Que você tem o uísque Em todo parque chega A saideira Pra lavar Em todo parque chega Uma cerveza Pra lavar Em todo parque chega A saideira As不能 A saideira Tô badalado, tô pipacado Eu sou estilo Joga a mão pra cima e grita Pou, 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 pou Olha que aonde eu chego, na mulherada igual Eu ligo o som no paredão e a galera gosta Tô badalado, tô pipacado Eu sou estilo, estilo de matéria Aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo namorador Se tem mulher, aonde eu vou? Olha que eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, antes tem mulher eu vou Eu sou estilo, estilo namorador Vai, Bob, vai, Bob Essa daqui é do tempo bom Vai, safadão, vai, safadão, vai, safadão Joga meu filho, vai, aí, bora Carro, pacadão Carro, pacadão Carro, pacadão Joga o sim, vai, joga o sim, vai Vai lá, botei, botei, botei quatro rodão Suspensão, arco, vidro, formei, pedro, solar Qual é DVD, GPS, barrada Botei pouco de couro e umas turbina pra voar A mulherada, a mulherada igual está A mulherada pira, a mulherada em doida A mulherada, a mulherada pira A mulherada em doida Para que eu equipei meu carro pra galera enlouquecer Eu equipei meu carro pra menina enlouquecer O dererê-re-re, o dererê-re-re Eu equipei meu carro pra menina enlouquecer E tererê, 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 tererê Meu equipe é meu carro pra galera e te sai Ô carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão Ô carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão E carro pancadão, cara que carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão, cara que carro pancadão Carro pancadão, ô carro pancadão, carro pancadão Mas quando eu começo a dançar Fala que eu sou namorador, sou pegador Eu chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado É nossa de ninguém, me chama de safado Sou namorado, muito melhor, sou pegador Chego no forró, balufa, nunca, nunca só Tô sempre acompanhado, tá balufa do meu lado Tem que respeitar, balufa, me chama de safado Mas quando eu começo a dançar Um, dois, mãozinha pra cima, rodou, vai! Elas... Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Aqui elas ficam loucas Elas ficam loucas Eu disse Elas ficam loucas Ei, ei, ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha com o som da guitarra Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha com o som da guitarrinha Vai! Vai, safada! E aí, Pamela? E aí, Pamela? E aí, Pamela? E aí, Pamela? Alô, quem é? E já são cinco da manhã Arrungado do rindo Pensando em sua beleza Eu louco e vou brincar Sonho é meu cartinho Sua amor é meu amigo Se você não for minha Eu não me perigo em paz Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Ele não te ama Dá pra ver seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Conseguir me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Foi o motivo pra essa hora De ligar Canta, Lidy E as meninas? Não, não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão E seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona um safadão Hands play Vai, Tom A mão não deixa A mão não deixa Vai Vai Samana perdeu o costume Deixa ali Próxima semana tem Vá queijana de surumi E pode espalhar Que o safadão já se confirmou No cara, bote, Caicó Sem querer Comecei a me apaixonar Por você E agora tá sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Quem invadiu meu Por favor Doura aquele jeito Queimando feito o cão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não entrego Tão facilmente Porque garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Eu saberia o que fazer Tão facilmente Porque garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer Cara que calma Meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti Que esse nosso amor combina Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti Que esse nosso amor combina Você gostou de amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Eu quero que você Por último, rir melhor E destar A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez Em uma delas Você vai me encontrar E destar Eu verbo ver você Bater em minha porta Tó, tó, tó E destar É sempre assim Quem rir por último Rir melhor E destar A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez Talvez Em uma delas Você vai me encontrar Eu peguei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando É o Bruno Rega aí É o Bruno Rega Mas pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber Tanto que eu já tô pensando Que quer que eu volte pra você E destar E destar Eu vejo que ver você Bater em minha porta E destar É sempre assim Quem rir por último Rir melhor E destar Júlio Fofão Júlio Fofão 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 Cadê aqueles vinhos, Júlio? Nenhuma delas, você Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer Porque Perdi as contas Quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor pro sentimento Eu posso até ficar longe de ti Mas perto eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Saiu de um grande amor Não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer Mas mesmo assim se alguém me perguntar Valeu ou não valeu Passa o feriadão em pipa Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Eu guardado tudo no meu pensamento Valeu Valeu Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez Soubeu brincar com meus sentimentos Próxima sexta-feira tem baquejada de surubim Olha quem gritou vai Quem gritou vai Sexta-feira tem safadão lá Na baquejada de surubim Vai ser o Vai ser safadão Márcia Felipe E o nosso cantor Alas Arraias É isso, Barraca? Vou chegar na quinta-feira lá Que eu vou começar na Vou começar no profissional, viu, Barraca? Vou derrubar boi no profissional, viu? Olha como é que tá a mão do cantor, ó Tô começando a aprender Tá pensando o quê? Hein? Vou te mostrar os vídeos, morando Derrubando boi Hein? O Aclã safadão Vida boa O caminhão tá preparado, viu, filho? Vi hoje, vi hoje Aqui em Natal Vi lá em Natal O caminhão Tá partindo pra Fortaleza Pegar os animais E levar pra surubim Vai, vai Toca, menino Olha aqui longe de você Eu já nem sei o que fazer Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Rogério Se demora vou morrer Sozinho eu fiz papel de povo Eu não mereço sofrer Chama Chama, chama a minha pisa Diz que agora vai voltar Vem cá, me dá tempo Bota mais sobe aqui Vai! Eu beijo com uma bela Uma claridade Uma certa luz Muito especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem que temer o vento Que vem a sombra Fazer amor Com uma vaca magra Que não tem mais força Pra se levantar Sou animal Menino, bicho Já fui ter o sete Já fui barra Mas Será normal Viver assim Como um animal Irracional Não tem Ocupa De ser assim Menino, bicho Olha novinha vai no chão 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 Peraí, vamo organizar Que eu tô vendo só as mulheres solteiras Dançando Eu tô vendo muitas mulheres Que estão namorando aqui Mulheres casadas Que estão paradas Ó, o grito das mulheres solteiras Cadê? E o grito das que estão casadas Não é porque a mulher casou Que ela tá morta, né? Então vamo lá, vamo lá, vamo lá Solteiras e casadas Os comandos do safadão agora Vai Novinha vai no chão Novinha vai no chão Isso Ó, agora melhorou Safadão adoração Novinha vai no chão Novinha vai no chão Você não dançou não, filho Vou cantar de novo pra você dançar, viu? Vai, vai Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Ó, o grupinho aí, ó Ó, agachamento, ó Novinha, ó Agacha Vai Agacha Vai Chão, 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 chão Pois é, essa moça aqui eu imagino que ela deve estar uns quatro dias sem academia Só subindo e descendo o morro, né? E ela tá fazendo o trabalho de agachamento, é isso mesmo, pra não perder o, né? Pra não sair do clima da fitness, né? Não é isso? Vai lá Ó, quando eu começar a cantar, dois passinhos pra lá e dois passinhos pra cá, ok? Vai lá Você é de onde? Salvador Eita, Salvador Bahia, minha porra Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto Djavan Os caras tão soltão Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra não Eu quero é curtir, eu quero é beijar Sou um sapatão Vem a galera dançar Olha a giri não vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, chão, chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Show, 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 show E as novinhas tão subindo e descendo Na novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Son, son, son Na minha vai no chão, novinha vai no chão Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto Djavan Os caras que eu sou Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô sola Quero é curtir, quero é beijar, show do safadão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai Show, 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 show Show, 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 show